E já estão em uso dois robôs criados por alunos que auxiliam nos projetos de inclusão da universidade. Acompanhe! Um deles é o robô dançarino. O projeto foi desenvolvido pelo Jartel e por outro aluno de engenharia da computação. O robô que dança chama bastante atenção. O projeto foi o trabalho de conclusão de curso dos alunos. E o melhor, foi implementado no Alfa-Dal da Pute Goiás. Eu fui orientado pelo professor Tales, a gente foi por etapas testando os motores, a parte do acionamento elétrico. E foi gradualmente assim, fazendo os testes e a parte final chegou a isso, né? Esse protótipo funcionando, com o tablet ali mostrando uma interface de acordo com o ritmo da música. Já o outro robô foi desenvolvido pelo Gabriel, acadêmico também de engenharia da computação. A tecnologia elaborada por ele, com o apoio dos professores do curso, mistura a interface do computador e a utilização de areia. A gente verificou essa ideia em alguns artigos, né? Na base do I3E, do ACM, que verificaram também com o ensino de geografia. Por que não aplicar, trazer algo novo para eles? Tipo, como eu disse, aumentar a imersão da criança, né? Quando eles têm problema motor, ajuda a ampliar, né? Essa terapia também para eles. É uma experiência muito boa, é muito gratificante. Poder estar nesse grupo, trocar, compartilhar conhecimentos de áreas diferentes, e só me enriqueceu. Os dois equipamentos foram utilizados pelas alunas de Fonoaudiologia da PUC Goiás, que aplicaram os projetos no programa Alphandau da Universidade. O que eles trouxeram para a gente, a gente não vê na faculdade, né? E no nosso curso. E o que a gente trouxe para eles, também eles não vêem no curso. Então, é uma coisa bacana, uma troca. Tanto no projeto, no Alphandau, quanto aqui com os meninos da engenharia. Então, assim, a gente acaba tendo conhecimentos a mais. E a recepção, segundo a coordenadora pedagógica do Alphandau, foi ótima. Os educandos ficaram encantados com os robôs. Nós queremos, então, ampliar essa possibilidade de ter o robô com a gente, de repente, nos atendimentos. Imagina, que bacana, não é? Então, a gente tem esse feedback. Os pais também ficaram interessados. Deixa eu ver o que eles estão fazendo. Então, ficam lá na porta, olhando. Então, tem esse feedback nesse sentido. A parceria do curso de Engenharia da Computação com a Alphandau existe desde 2016. Todos os trabalhos desenvolvidos são financiados pela PUC-Gueaz, que é uma instituição filantrópica que está sempre preocupada com a produção de conteúdo, focada em ajudar o próximo. Esperamos que, no futuro, os produtos dessa pesquisa possam, de fato, ser utilizados no cotidiano. Então, é isso que a gente pretende. Então, a pesquisa vem, propõe, apresenta os resultados, as respostas, as questões que foram postas. E, futuramente, isso vai ser incorporado às práticas diárias, às práticas pedagógicas. É isso que a gente espera.